Oi, minha gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar uma técnica de modelagem sob medida utilizando plástico filme PVC e fita crepe. É uma técnica que você vai conseguir tirar o molde base diretamente no corpo da sua cliente, no seu corpo, no seu manequim, tá? Com todas as medidas essenciais para a construção da base sem ter aquele problema de ficar fazendo um monte de cálculos. Então eu tenho aqui a base da frente com pence planificada e das costas através dessa técnica. Então aqui você pode ver que eu tenho plástico filme aqui embaixo, eu tenho a fita crepe em cima. Então a gente constrói uma estrutura em cima do corpo da pessoa utilizando esses materiais e depois a gente vai para a mesa fazer a planificação dessa modelagem 3D que a gente retira do corpo da pessoa. É uma técnica muito bacana que nos permite observar a anatomia e o formato do corpo e entender muitas das vezes por que a gente tem dúvidas sobre queda de ombro, sobre volume, sobre pence. A gente acaba entendendo que a gente precisa que a modelagem acompanhe esse volume, essas medidas, essas quedas, essas curvas que o nosso corpo tem. Nosso corpo não é plano, a gente precisa trabalhar dentro do plano essa tridimensionalidade, tá bom? Então é uma técnica muito fácil, bem gostosa de fazer. Me conta aqui abaixo do vídeo o que você achou, tá bom, dessa técnica. É muito importante que você não sai desse vídeo sem avaliar porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante, indica para outras pessoas e o nosso canal cresce, tá bom? Deixe seu comentário, compartilha e me segue lá nas redes sociais. Te espero. Vamos então para o vídeo. Bom, então para essa técnica eu vou utilizar primeiramente o plástico filme. Então eu comprei esse rolo bem grandão aqui. Eu paguei R$22,00 nesse rolo de mais de 300 metros. Então depois dá para usar na cozinha. Vou começar enrolando no corpo dela na altura do busto, na horizontal, sem apertar. É importante que essa etapa a gente faça sem pressionar o busto, porque senão a gente vai acabar alterando as medidas da pessoa, tá? Então olha, perceba que eu vou sinalizar aqui na imagem para não fazer exatamente isso, ó. Não puxar, porque acaba amassando o seio. E aí só altera a medida e deforma o molde. Então deixa com folga, deixa o plástico vir de forma mais frouxinha, acomodando o busto, tá? E aí essa primeira etapa a gente vai dar algumas voltinhas, depois eu subi vindo do ombro. E eu só vou fazer isso de um lado, tá? Então eu subi e fui cortando o plástico. É importante a gente fazer algumas camadas, porque a próxima camada a gente vai vir com a fita crepe. E a gente tem que ter essa base de plástico para não colar na roupa, né? Então vai dar sustentação ao nosso molde. Estou ali passando pelas costas. Lembrando que eu só vou fazer esse ombro de um lado, porque a gente vai trabalhar a quarta parte do molde. Então eu vou passando ali o máximo que eu puder para dar essa base de estrutura. Passando por baixo do braço também, porque a gente vai precisar fazer ali o contorno da cava. É importante que a pessoa esteja com uma roupa bem coladinha no corpo, tá? Ou com um topzinho, com o mínimo de roupa possível para não alterar e não mexer ali nas medidas. A segunda etapa agora é vir com fita crepe. Eu usei cerca de quatro dessas aí, desse rolinho. E a primeira marcação que eu vou fazer é o centro-frente. Então bem no centro aqui, olha, do tronco dela, na frente, eu vou fazer a marcação na vertical. Então essa primeira marcação com fita crepe, eu vou vir na vertical, em toda a quarta parte da frente e costas. Lá de cima até a região da cintura. E aí eu venho marcando, fazendo várias camadas. A intenção aqui é fazer uma... é... Quanto mais grossinha a camada de fita crepe, mais resistente e mais modelada vai ficar o meu molde, tá? Então quanto mais você puder passar, melhor. Fiquei ali para as costas. Iniciei do centro-costas, vindo encontrando o ladinho que eu já tinha feito. E agora eu venho passando a minha fita em toda essa área na horizontal, para dar estrutura. Então eu faço isso na frente, nas costas. E agora, a terceira etapa é passar a fita na diagonal. E aí a gente vai fazer isso também, frente, costas, lateral, para dar toda essa estrutura. Agora eu preciso fazer a marcação com uma tira da fita crepe bem no ombro. Exatamente na linha do ombro. Tá? Porque isso vai me ajudar a me orientar na hora de riscar. Então, ó, quando eu terminar de fazer toda essa crepagem, eu venho ter... eu vou ter esse resultado. Chegou a hora, então, de marcar as linhas. Vou começar pelo decote da frente. E aí todas as linhas vão ser bem sequinhas, tá? Esse aqui é molde base, não é modelo. Então eu marquei aqui ombro, decote da frente, centro-frente, linha de cintura. Tá? Eu vou vendo ali no corpo dela. Aqui no finalzinho do ombro, eu venho contornando a cava. E na parte da axila, eu vou marcar 3 centímetros para baixo da axila. Para ter aí uma cava que não seja muito apertada. E se for necessário, eu altero. Depois a gente altera. Mas pelo menos 3 centímetros de queda da axila, eu contorno a cava e encontro na parte de trás ali do ombro. Agora eu vou marcar o decote das costas e o centro das costas. Pronto. Finalizada essa etapa de marcação das linhas fundamentais ali para o molde, eu vou vir e cortar o plástico filme. Então com cuidado para não machucar a modelo, né? A pessoa. Você vai ali cortando o centro do plástico filme. E aí a gente consegue retirar esse molde e ele já está ali numa forma tridimensional com o formato do corpo da pessoa. Olha que legal. Aqui a gente consegue ver a estrutura das costas, da cintura, do seio. Finalizada a etapa de crepagem, né? Com a passagem da fita no corpo e todas as marcações feitas, é a hora da gente separar esses moldes. Perceba que nas costas eu tenho aqui o volume, ó, da homoplata, que é esse ossinho aqui, olha, nas costas que a gente tem, esse volume. Percebe que entra aqui para a cintura, sai e vem para o ombro. E no busto a gente tem aqui o volume, ó, o volume aqui do busto. Então, eu vou separar com muito cuidado aqui na lateral e no ombro. Todas essas marcações são feitas no corpo da pessoa ainda, tá? Que a gente tem todas as referências ali de linha. Vou separar aqui no ombro. Aqui eu tenho frente e costas. Então, olha, aqui a gente consegue perceber, olha, nas costas o volume da homoplata e aqui na frente o volume do busto. Então, percebe que dessa forma eu não consigo trabalhar o meu molde no plano. Então, eu tenho que planificar esse molde aqui através da pence. Ó, então, para fazer a planificação desses moldes aqui, eu vou começar pela frente. Aqui eu preciso localizar o ponto mais alto do busto, né, o ápice do busto, para poder fazer a localização da pence, tá? Você pode vir, medir no corpo da pessoa certinho a separação de busto, tá? Que é a distância entre um mamilo e outro. E aí, você vem do centro frente para dentro e marca essa altura. Essa medida também tem tabelada, mas como a gente está trabalhando com o molde sob medida, você pode medir na própria pessoa, tá? Aqui eu sei que está o volume do busto. O ápice dele, o ponto mais alto, eu estou vendo que é mais ou menos aqui, olha, o ponto mais alto do busto. Tá? Aqui a minha direção, eu vou marcar só a distância certa. E aqui ficou certinha na medida dela, o ápice do meu busto, que seria o ponto mais alto da pence no molde, tá? Lembra que na modelagem plana, quando a gente vai localizar pence, qualquer lugar que você colocar a pence no molde, ela vai ter esse ponto em comum. Então, você pode abrir uma pence na cintura, na lateral, na cava, no ombro, na frente, em qualquer lugar, tá? Mas eu vou colocar essa pence aqui no busto, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou localizar mais ou menos a metade da minha cava, um pouquinho para baixo da metade e fazer aqui uma linha. Poderia jogar para a lateral, olha, ou poderia jogar aqui para baixo. Você vai localizar uma pence fundamental aqui nessa base. E aí, basta abrir aqui. Basta abrir aqui, olha, e aí eu consigo transferir esse volume para a minha pence, olha. E aí, eu planifico o meu molde. Poderia dividir essa pence em duas. Eu poderia marcar aqui, marcar aqui. E aí, quando eu planificasse, ia abrir os dois. Aqui ia abrir menos, porque a outra parte ia abrir aqui. Então, fica a seu critério, onde você vai localizar a sua pence fundamental para poder planificar esse molde. Agora, é só acertar aqui, olha, nas linhas que eu marquei. Então, o decote. Lembrando que isso aqui é uma base, tá? Então, para você que só costura para você, ou então para você que quer fazer uma modelagem sob medida para o seu cliente, você pode utilizar dessa técnica para ter a base do corpo da pessoa. E aí, a partir dela, você altera para fazer o modelo que você quer. Então, eu vou tirar esse excesso aqui. Olha como a nossa cintura, ela sobe, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando, ah, a minha base não ficou com a cintura reta. Mas o nosso corpo não é todo reto, né? Então, a gente tem uma queda de cintura. A gente tem aqui uma queda de ombro. Tá vendo? Isso aqui foi direto no corpo da pessoa. Se eu pegar aqui uma régua para poder esquadrar isso daqui, ó. Se eu fizer uma linha em esquadro aqui, ó. Tá retinha aqui a minha régua. Eu vou posicionar o ponto mais alto do ombro. Olha a queda, a distância que eu tenho aqui nessa queda do ombro. O ombro não veio reto. Isso aqui foi tirado diretamente do corpo. Então, às vezes aqui eu tenho 2,5 cm de queda do ombro dela. E aí, muitas pessoas têm medo de tirar essa queda do ombro com medo de diminuir a cava. E você precisa dessa queda. Não vai diminuir, né? O nosso corpo realmente pede. Então, olha. Aqui eu tenho já a minha base da frente finalizada. Eu vou vir, então, aqui para a parte das costas. E vou fazer a mesma coisa. Eu preciso planificar. Eu não posso ignorar esse volume aqui das costas da homoplata, né? Que é esse volume que eu tenho no entrecavas. Então, eu vou localizar aqui, olha. Vou observar. Então, você tem que ter um olhar de observação mesmo. E encontrar a parte mais alta, olha. A parte mais alta é aqui. É um pouquinho abaixo da metade da cava. E aí, eu traço aqui uma reta, uma linha. Pode ser um pouquinho inclinada, pode ser em qualquer direção. Pode ser mais para cima, mais para baixo. E eu vou cortar aqui, olha. E eu devolvo isso daqui, tá? Porque o meu corpo pede, as minhas costas pedem esse excesso aqui para poder acomodar esse volume das costas. Pronto. Planifiquei meu molde das costas. Eu venho aqui e tiro todo esse volume. Outra coisa que a gente precisa observar, que a gente consegue observar, né? Esse trabalho dessa modelagem aqui com a fita crepe, ela traz para a gente uma possibilidade de observar mesmo a nossa anatomia do corpo, nossas curvas, né? Então, por exemplo, aqui no centro costas não é reto. A nossa coluna, ela tem esse fundinho. Então, novamente, se eu fizer uma linha em esquadro aqui, eu vou perceber que do ponto aqui, olha, mais alto do meu molde, vindo para baixo, ele não desce reto. Olha a distância que eu tenho aqui. Porque eu tenho esse fundinho, então, muitas das vezes o molde, o seu molde, a sua roupa fica papada nas costas por conta disso. Então, eu tenho um e meio aqui, olha, um centímetro e meio, que vem entrando a partir da metade, a partir dessa direção aqui da homoplata, olha. Dessa abertura aqui, um pouquinho abaixo do meio da cava, ela começa a entrar, tá? E também a base do molde não é reta. E também o ombro não é reto. Então, tudo acompanha a anatomia do corpo, olha. Eu tenho uma queda de ombro menor do que a da frente, mas tenho. Ó, mais suave, mas tenho. Então, agora é só passar esse risco para o papel e pronto, você tem a sua base sob medida, né? E aí você identifica a base da frente, base das costas e a partir disso daqui você consegue trabalhar qualquer modelo. Bom, agora eu vou esquadrar aqui uma linha para poder acertar o meu centro frente. Como que eu vou acertar esse centro frente aqui? Percebe que ele tá assim, ó. Ele seguiu o corpo da minha cliente, da minha modelo. Mas o meu centro frente, ele tem que tá certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar isso daqui, trazer isso aqui mais aqui, olha, para poder centralizar isso aqui. Tá vendo, ó? Abrindo mais aqui essa pence aqui. Então, eu preciso direcionar aqui, ó. Eu vou esquadrar aqui. Vou abrir um pouquinho aqui no meu centro frente, que é onde eu preciso ajeitar. Não vou separar o meu molde, tá vendo? O meu molde tá junto. Tá retinho aqui. Então, eu vou trazer essa curvatura para frente, ó. Então, eu fechei uma pence aqui. Só que eu não perdi essa medida. Quando eu fecho aqui, eu abro mais aqui, ó. Então, eu posicionei aqui. Ó, eu sobrepus uma parte na outra para poder ajustar isso aqui. Porque o meu centro frente, ele não pode ficar assim. Porque como eu vou cortar a peça na dobra do tecido, né? Então, eu puxo para cá. Isso porque o corpo do meu corpinho, ele pediu isso. Se o seu molde, ele sair retinho, você não precisa fazer essa correção, tá? Então, eu venho aqui e ajusto aqui. Aqui tá a minha cava. Ó, aqui tá a minha pence fundamental, ó. Tá? Lateral. Ok. Base da frente. Ó, centro frente. Aí, aqui eu tenho base, frente. Aí, você vai botar o nome da pessoa aqui, né? Você tirou a medida do corpo. Tá? Então, base, frente, eu vou colocar aqui, Ju, que é a minha modelo. Agora, eu vou vir aqui para... E o que é importante aqui, deixa eu só voltar aqui. Eu preciso deixar bem sinalizado onde é o ápice da minha pence. Tá? Ele é aqui, ó. Nesse pontinho aqui, eu tenho que marcar ele aqui. A minha pence vem até aqui. Porque se eu quiser fazer qualquer transferência, qualquer recorte, eu tenho esse ponto de referência aqui, que é o ápice do busto. Então, base da frente, ok. Base das costas, mesma coisa. Eu venho para cá. Vou fazer uma linha aqui em esquadro, para poder... Me ajudar a desenhar isso aqui. 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 Essa pencezinha aqui, você não precisa botar no seu molde, tá? Existe nele, mas você não vai trabalhar ela quando você quiser fazer recorte. A sua referência de ápice da pence vai ser a mesma medida dessa aqui, ó. Essa distância aqui, que você vai localizar aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui. Vou deixar marcado aqui, por quê? Porque eu tenho aqui o meu centro costas, né? Se eu quiser fazer algum modelo na dobra do tecido. E tenho já que a anatomia do corpo da minha modelo, se eu quiser fazer uma peça com costura nas costas. Um blazer, um casaco, um vestido, que tenha essa correção aqui. Então, eu já tenho marcado, tá bom? Então, o meu ombro eu já vi que tá ok. A minha... O meu decote, eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, porque ele ficou um pouquinho torto, né? A mão livre. Então, eu só dou uma ajustada na curva, para ficar uma curva mais bonitinha. Ok, ó. Mais bonita. Aqui na cava também, né? Ficou uma coisa meio tremida, por parar aqui na modelagem. Vou fechar essa pence aqui, para poder fazer a curva na minha cava. Vou deixar ela aqui, vou tombar. Vou passar uma carretilha nessa curva aqui, onde tem a dobra da minha pence. Porque eu vou formar esse bico aqui, ó. Naturalmente forma. Então, eu preciso disso aqui, representado no meu molde. Porque se eu quiser manter essa pence aqui na cava, na hora da costura, se eu não tiver esse biquinho, falta. Falta tecido. Na parte interna da peça. Então, ó. Molde da frente. Base. Costas. Ju. Aí, eu boto o tamanho. P ou 38, né? P. 38. Ok. Finalizado, então, aqui o meu molde base. E aí, eu boto o tamanho do 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 tamanho do